e galera beleza quem fala já nem trazer um quadro vídeo para o canal e bom galera dessa vez aqui eu vim trazer para vocês um ato de rapaziada muito top o nosso mcp beleza galera esse atos aqui vai tá sendo acionado novos biomas aí no mcp tá então vai ser mais de 27 biomas se eu não tiver enganado tá então tá muito top aqui seados o download vai estar inscrição para vocês estarem baixando quando você baixar aí você faz a instalação normalmente né e você ativa a usar jogabilidade experimental aí quando você for criar o seu mundo beleza e rapaziada é vai estar sendo acionado como eu falei vários biomas e também vai estar sendo acionado aqui é alguns novos animais também né então galera já peguei aqui olha como vocês estão vendo vai estar sendo acionado aqui a cabra aqui ó olha que top galera vai ter também aqui é o veado olha isso e vai ter também aqui esse vagalume mano bem legal também ó e o sapo também tá ó deixa eu espalhar aqui o sapo olha que legal galera como é que fica ali a boca dele né mano muito bacana tá aí como eu falei vão ser mais de 27 biomas e eu já achei um bioma aqui galera como vocês estão vendo ó olha que legal tem até umas cabra ali embaixo também galera olha isso tem uma ali tem outra ali também ó várias cabras aqui né e vai ter esse bioma aqui que é muito legal tem essas árvores bem bonito aqui ó vai ter várias flores aqui também é de diferentes cores né como você tem ali ó tem azul tem vermelho tem essa aqui galera muito bonita também ó tem umas vermelhas aqui também tá então esse bioma aqui tá bem bonito tá olha isso galera já achei outro bioma aqui mano e olha como é que fica aqui o céu parece que que mudou aqui ficou bem bonito essas árvores aqui também ó tá bem legal tá muito grande ó olha isso é a terra que também é mudou a cor ficou bem bonito também ó bem bacana né tem umas cabra aqui também ó pelo que eu tô vendo a água também parece que mudou de cor esse bioma que eu achei bem bonito ele tá então vou tentar achar outro aqui galera para mim tava achou para vocês e galera já achei outro bioma aqui eu acho que é outro sim ó e olha o tamanho dessas árvores rapaziada tá muito grande mesmo mano olha isso caramba velho que bioma bonito tá muito grande que essas árvores tá o chão também vai estar mudando aqui ó olha isso rapaziada parece até uma floresta mano tá muito grande aí vai ter também algumas construções aqui spawnando tá olha como vocês estão vendo que essa construção aqui que vai ter que um aqui uma aranha parece né um spawner de uma aranha e mano tá muito épico mesmo tal parece até uma floresta aqui e beleza eu acho que é outro bioma aqui também e eu vi um bioma aqui na aqui nessa parte aqui também mano deixa eu tá descendo aqui ó beleza vou tentar sair desse bioma ok galera já achei outro bioma aqui mano que no caso vai ser esse aqui ó da neve tá rapaziada ó olha que top vai ser essa montanha aqui com várias neves aqui é do lado olha isso rapaziada que bonito que tá essa montanha aqui mano bem legal tá ó e é muito alto também dá até para ver as nuvens aqui ó olha isso as nuvens aqui mano tô andando nas nuvens né e mano tá muito épico aqui esse bioma da neve galera olha que bonito mano tudo cheio de neve aqui ó tá bem bonito esse bioma aqui tá então é como eu falei rapaziada é vários biomas biomas que vai estar sendo acionado tá tem uns biomas aqui que é muito bonito e assim dá para você tá explorando melhor aí o seu mundo tá como eu falei são mais de 27 biomas então galera como eu falei são vários biomas aqui tá então ó eu vou deixar para vocês na descrição o site e lá vai estar mostrando para vocês todos os biomas que vai estar sendo acionado tá são vários biomas mesmo como eu falei tá vai ter bioma de na no gelo vai ter acho que biomas é acho que no nether tá não sei se tem no nether mas são vários biomas muito bonito tá então é isso já vai deixando seu like aí e também se inscreve no canal se você não for inscrito me segue também lá no instagram porque lá eu converso com os inscritos tá então meu instagram tá na descrição é isso valeu falou e fui oi 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 E aí E aí